Olá, sejam bem-vindos ao Meu Verso! Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, eu não vou fazer análise de nenhum produto. Hoje eu vou mostrar para vocês o meu setup de edição de jogos, o meu cenário de 2021. Então, sem mais delongas, bora se inscrever no canal para não perder vídeos como esse e bora para o vídeo. E eu já queria falar para vocês que todos os nomes dos produtos vão estar aqui na edição e também na descrição do vídeo. E questão de valores vai aparecer aqui na edição também, porque eu não sei eles de cabeça e alguns nomes eu também não sei. E algum desses itens já tem vídeo aqui no canal, então é só clicar no card que vai ficar aparecendo na tela e também vai ter link na descrição desse vídeo. E os produtos que ainda não tiverem vídeo no canal, podem ter certeza que está muito próximo de sair. Então já se inscreve para não perder esses vídeos. Eu já queria começar falando de um monitor que eu adoro, é um monitor da Acer, 144 Hz, que eu uso muito para jogar e para editar. Ele é excelente para o meu dia a dia, ele também é um monitor curvo e foi uma das melhores compras que eu fiz nesse setup, porque eu combinei com esse outro monitor aqui, que é o AOC, também é 144 Hz e eu uso ele mais para edição. Quando eu tenho que corrigir alguma cor, trabalhar com edição, eu dou preferência para ele e o Acer para jogos, porque ele é curvo e também tem mais brilho, mais vivacidade na cor, então eu acabo deixando ele como meu monitor principal e esse aqui como meu monitor secundário, que é o AOC. O Acer e o AOC já tem vídeo aqui no canal falando tudo sobre ele, me aprofundando bastante, então se vocês quiserem ver é só clicar aqui no card. E a segunda coisa que eu queria dizer por aqui, além dos monitores, é que quando eu fiz uma compra, eu fiz um kit mais ou menos da HyperX, que eu comprei teclado, mouse, mousepad e headset. Eu queria começar falando do teclado, que é o Alloy Origins RGB, e RGB porque com certeza a RGB traz mais FPS, né? Então foi uma compra excelente, ainda mais que eu fiz esse conjunto inteiro, então o setup acaba combinando muito melhor, tudo da HyperX, tudo bonitinho. O vídeo do Alloy Origins ainda não tem aqui no canal, mas está muito próximo disso aí. E a segunda coisa do kit que eu queria falar para vocês é do Pulse Fire Rate, que é o mouse da HyperX, que também é RGB, e vocês gostam muito porque é o vídeo mais visto aqui do canal, então eu tenho certeza que vocês gostam. É um mouse que para quem gosta de botão, tem bastante botão programável, tem 11 botões programáveis e é excelente. Fica a dica para você, clica aqui no card para você ver o vídeo completo. Agora bora para um item que acabou de sair vídeo aqui no canal, que é do Cloud Flight, que é meu headset. Esse headset aqui tem muita qualidade, ele realmente me surpreendeu pelo conforto que ele traz e a qualidade. O microfone não é tão bom assim, vocês podem clicar aqui no card e ver todo o review completo e tirar em suas próprias conclusões. E para finalizar esse conjunto da HyperX, nada melhor do que um mousepad gigantesco da HyperX, que também já tem vídeo aqui no canal, e ele é gigante, cabe tudo que eu quero, cabe HD, cabe mouse, cabe meu teclado, cabe minha câmera que eu deixo ela ali, então ele é sensacional além de ser muito bonito e fechar esse kit da HyperX com chave de ouro. E outra coisa que eu tenho usado muito por aqui é esse controle do Xbox One. Eu sempre preferi Playstation, os controles da Sony sempre foram meus preferidos, mas dessa vez eu resolvi optar pelo controle do Xbox, um, porque ele era um pouco mais barato, e dois, como eu uso o Windows e a tudo da Microsoft, já fica muito mais fácil de syncar as coisas. E quando eu estava montando esse setup aqui, eu pensei muito em trocar minhas caixinhas de som da Edifier por outras caixinhas de som também da Edifier. Daí eu acabei pensando melhor e decidi ficar com elas, porque elas já têm uma boa qualidade e realmente não ia valer a pena o investimento, vou deixar para fazer isso mais para frente. Eu gosto muito delas, uso para elas para editar, também uso headset para editar, é bom você ter duas vias de áudio para você ter certeza da edição que você está fazendo, e eu realmente gosto muito delas, porque os graves não são estourados, então fica muito tranquilo o resultado, fica muito parecido com a edição. E outra coisa muito útil para mim, que faço edição à noite, que trabalho à noite, é essa luminária. Ela é baratinha, foi comprada em uma loja de construção, mas ela faz muita diferença para mim, porque eu acabo não forçando muito o olho à noite. Então isso é sensacional para mim, é um detalhe que não podia faltar na minha mesa. E mais para o lado um pouco, ter meu braço articulado com o microfone, que sinceramente, eles são muito genéricos achados no mercado livre. Se você dá uma procurada, você vai achar muitos microfones parecidos por aí. Eu comprei eles mais como quebra galho, eu usava muito eles para jogar e para fazer alguns trabalhos. Hoje em dia eu não uso tanto, porque eu tenho headset, já tem microfone, fica muito mais fácil. E para gravar os vídeos, eu uso ou lapela ou o microfone da Roach, que também tem vídeo aqui, é só clicar no card aqui em cima. Mas não fica a minha dica de compra de coisas genéricas, porque hoje em dia eu não compraria esse microfone e nem esse braço mecânico, porque esse braço não aguenta muito peso e o microfone não tem muito boa qualidade. Assim que eu precisar realmente do microfone e condensador melhor, eu vou comprar e vai ter vídeo aqui no canal. E agora uma coisa que faz total diferença no meu conforto nesse setup, que é essa cadeira aqui. Ela também é uma cadeira meio genérica, meio sem marca, eu paguei mais ou menos uns 850 reais na época e eu não me arrependo nem um pouco de ter comprado ela, porque ela é sensacional, é confortável, tem todos os ajustes que eu queria, então foi uma das minhas melhores compras nos últimos tempos aí e tem vídeo no canal, já sabe onde clicar. E agora para armazenar tudo que eu gravo aqui, inclusive esse vídeo vai para ele, é esse HD externo da Adata, ele não é SSD, mas ele resolve muito meus problemas, ele tem 1Tera, ele é anti-queda e a prova d'água, se vocês procurarem aí HD, a data, anti-queda e a prova d'água, vocês vão ver uns vídeos muito loucos dele, uma galera jogando de prédio, jogando na piscina e ele volta a funcionar, então eu resolvi comprar ele porque eu sou meio desastrado, então isso aqui já resolve todos os meus problemas. E outra coisa que facilita muito minha vida aqui é um hub que eu comprei com várias entradas USB e também entrada para cartão de memória, é só colocar ali rapidinho, já passa os vídeos, passa com velocidade, eu colei ele na minha mesa e eu achei que ficou ótimo, não ficou feio, ficou bonitinho e facilita a minha vida na hora de edição pra caramba. E mais uma coisa que facilita a vida é o meu carregador por indução, ele realmente não é muito rápido, ele demora 4, 5 horas pra dar uma carga completa, mas pra mim que ficou muito na frente do meu computador, a questão de tirar do cabo toda hora realmente era um saco, e ele não é tão caro, então eu resolvi comprar e deixar ele ali na frente da minha mesa, pra eu deixar ele paradinho ali como modo de descanso, toda hora eu tô pegando, então não ter problema com o cabo pra mim é sensacional. Agora, pra gente ir pra parte mais importante que é o computador, já deixa aquele like pra fortalecer na divulgação desse vídeo, se inscreve nesse canal e bora ver esse computador. Então, falando um pouco mais desse computador aqui, que é onde vai a maior parte do dinheiro nesse setup, ele é um computador que tem 16GB de RAM, ele tem um HD de 1TB, também tem um SSD de 240GB, o processador é um 9700KF, e pra eu fazer minhas edições aqui, eu comprei uma placa de vídeo que é 1660 Super, que já me atende super bem, tanto pra jogos quanto pra edição, não me deixa devendo em nada. E eu fiz a grande façanha de esquecer de colocar no carrinho essas ventoinhas que estão aqui na frente. Eu comprei depois, me ferrei muito pra colocar elas no computador depois, mas agora eu já consegui colocar, tá tudo certo. Mas eu confesso que foi uma experiência terrível ter que abrir esse computador, e parafusar tudo, e perder parafuso, é realmente complicado. Fica aqui palmas pra quem trabalha com TI. Esse é o meu setup pra 2021, se eu trocar alguma coisa pro ano que vem, eu faço outro vídeo pra vocês, pra mostrar como é que tá o meu setup em 2022. Já deixa um like pra ajudar na divulgação desse vídeo, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo por aqui, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida, eu esqueci de colocar alguma coisa na descrição ou na edição, pode deixar a pergunta aí, que eu com certeza vou responder vocês depois. E eu queria dizer pra vocês que no fim do vídeo vai aparecer o Instagram da Meu Verso, a gente posta muito conteúdo diferente por lá, então dá uma força pra gente, segue a gente lá. É isso, a gente se vê no próximo, fui!